... Ontem foram encontrados os corpos de duas adolescentes, uma delas por 12 anos, mortas ativas no município de Sapé. Segundo a imprensa, elas tinham envolvimento com drogas. Professora, faz sentido dizermos que as drogas já estão alcançando os jovens no início da adolescência e em processo de feminização nessa faixa etária? Bem, o próprio dado que você fala já é expressivo nisso, né? Meninas, e não só mais os meninos, como era todo mundo, e já de 12 anos, sendo vítima dessas situações. E muitas vezes as meninas, elas se envolvem pelos namorados, já tive a oportunidade de ir para uma comunidade há uns anos atrás fazer pesquisa e estava lá uma família, uma família aparentemente tudo certo, né? Assim, porque fala-se, não, a família desintegrada, não, a família, as pessoas frequentando a igreja, né, com escolarização, tal, numa comunidade dessas, onde o tráfico é bem pesado, e uma garota, assim, aproximadamente, nessa faixa, de 12 a 12 anos, ela estava ameaçada de morte, se procurando, né, aonde acolher ela, pra onde levar, por conta de envolvimento com o namorado do tráfico, né? E isso é muito comum, porque os meninos e meninas, eles, os rapazes e moças, eles têm esse, os relacionamentos, né, os namoros, é muito natural, é a fase disso, e no tráfico vai ser normal, os rapazes que estão envolvidos no tráfico também, e, de preferência, a questão do poder, muitas vezes, que eles exercem na comunidade, eles têm exatamente essa facilidade de ter os namoros, né, com várias meninas, e, pra elas também, muitas vezes, é uma questão também de estar, estar, né, no relacionamento com os rapazes, que têm aquele poder, enfim, é muito comum, mas, mais grave ainda, a gente vê, quer dizer, não é, não se trata também de mais grave, mas a gente fala no termo de idade, como eu já tenho acompanhado, é, relatos de alunos em estágio, em instituições de acolhimento, de crianças de 8, 9 anos, também, ameaçadas de morte, tendo que se levar para determinados lugares, porque, já, de alguma forma, o abandono da família, levou a que o tráfico acolhesse, e eles passarem por situação semelhante. E semelhante, por quê? Porque as crianças, nessa faixa de 7, até 12 anos, é muito difícil para elas, é, é, se livrarem da questão da delação, né, da denúncia, que, quando elas são feias para qualquer, a averiguação é muito mais fácil, então, elas passam mais, então, essa questão da ameaça de morte, da própria morte, já é real, na nossa realidade, não só na Paraíba, no Brasil inteiro, mas, mesmo aqui, em Cidade do Interior, cada vez mais, a gente vê essa proporção de tráfico de droga, envolvendo crianças, e, como eu falava no início, elas seriam muito mais vítimas do que praticantes desses obstílios. E, aí, novamente, é onde a gente vê, é como, diz assim, né, a gente perdeu a guerra contra o tráfico, eu não sei, a gente vive, realmente, numa sociedade, no que, há muitas questões, elas vivem a droga, o uso de droga, ele está dentro de uma legalidade, mas, a ilegalidade do comércio, ele provoca, de fato, né, vulnerabiliza muito a questão do crime, do crime organizado, e, por outro lado, a carência, a necessidade de políticas eficazes, como a gente falava, para esses contextos comunitários, para essas famílias, e, aí, o tráfico entra muito fácil, captura, como se diz, as crianças e adolescentes de forma muito fácil. Então, pegando sua pergunta do início, as meninas estão expostas, estão expostas até como comércio também, como elas mesmas fazem o tráfico, porque são relatados também essas situações, e precisando, de fato, de políticas muito enérgicas, muito fortes, não de repressão, mais de prevenção, mais de prevenção, sobretudo de prevenção, porque, na repressão, esses casos aí não acontecem. A repressão contra o tráfico, ele funciona, né, funciona, digamos assim, acontece, a apreensão, a desmonta, mas, daqui a pouco, as coisas estão remontadas, porque é uma grande circulação de dinheiro, tem que modificar toda essa política, porque existe uma política econômica do tráfico. Mas, do lado das vítimas que se envolvem para uso e para que querem comércios, tem que ter política social de amparo para evitar que esse processo aconteça de forma tão devastadora, tão agressiva, tão de forma de aniquilar mesmo a dignidade de crianças e adolescentes e das famílias, porque essas famílias sofrem, sofrem, e é como se houvesse uma naturalização, né, o próprio poder estatal fica, é, aconteceu, foi muito movimento, e a gente começa a ver essas situações sem muita resolutividade, porque não se trata de simplesmente prender esses culpados, né, se trata de uma política mais séria de prevenção para que ela não aconteça. Obrigado. Obrigado.